Pessoal, dois produtos lançados recentemente pretendem quebrar uma barreira e podem ser utilizados por pessoas com ou sem deficiência visual. Bem, uma empresa de Washington, nos Estados Unidos, criou o The Bradley. É um relógio diferente dos tradicionais para deficientes que falam as horas, aqueles relógios que simplesmente falam as horas. Já uma associação da Tailândia criou um livro que combina texto regular com o braile. Bem, o livro é descrito como sendo um livro de histórias para todos os olhos e conta, na verdade é um livro infantil, e conta a história de Mr. Dark e Mr. Light. Bem, pessoal, de acordo com o site Springwise, que é uma plataforma criada para captar e replicar boas ideias de empreendimento ao redor do mundo, o livro é impresso em um tipo de letra pontilhada que incorpora, olha que legal, incorpora os símbolos braile. Bem, as ilustrações também são em relevo para ajudar os leitores com deficiência visual. Pessoal, a ideia por trás desse negócio é fazer com que crianças que enxergam possam ler o livro com crianças com deficiência, ao invés de ter uma leitura separada. E isso é o mais interessante desse negócio, a possibilidade de agregar, de manter juntas crianças que eventualmente tenham algum tipo de problema, nesse caso uma deficiência. Bem, já o relógio The Bradley tem uma face de metal e rolamentos de esferas metálicas que indicam a hora certa. Ele é diferente dos relógios que, entre aspas, falam a hora e pode ser usado por pessoas com ou sem deficiência visual.